O capítulo 45 de Isaías traz uma mensagem reflexiva sobre o poder e a soberania de Deus, revelando sua intenção de usar Ciro, rei da Pérsia, como instrumento para realizar seus propósitos. O texto começa com Deus se dirigindo a Ciro como seu ungido, aquele a quem ele tomou pela mão direita, capacitando-o a subjugar nações, desarmar reis e abrir portões que não se fecharão. Deus declara que irá adiante de Ciro, endireitando caminhos tortuosos, quebrando barreiras e concedendo a ele tesouros escondidos e riquezas encobertas. Através dessas ações, Deus revela a Ciro e ao seu povo que ele é o Senhor, o Deus de Israel, que o chama pelo nome, mesmo que Ciro não o conheça. Deus enfatiza que não há outro Deus além dele, e mesmo que Ciro não o reconheça, ele o capacitará e o singirá para que todos saibam que não há outro Deus além dele, desde o nascente do sol até o poente. O texto ressalta que Deus é o criador de tudo, formando a luz e as trevas, promovendo a paz e criando os conflitos, ele é o único capaz de trazer justiça e salvação, fazendo com que os céus gotejem justiça e a terra produza a salvação. Isaías 45 adverte àqueles que questionam seu Criador, comparando-os a cacos de barro que não podem contestar o propósito do oleiro. também reprova aqueles que questionam a existência e o propósito de seus pais. Deus afirma que ele é o santo de Israel, aquele que formou o seu povo, e questiona se eles têm o direito de saber o futuro ou dar ordens a respeito de seus filhos e obras. Deus declara ter suscitado Ciro em sua justiça, capacitando-o a reconstruir a cidade de Jerusalém e libertar os exilados sem buscar recompensa ou pagamento. Ele promete entregar a Ciro a riqueza do Egito, as mercadorias da Etiópia e os sabeus como súditos que se prostrarão diante dele, reconhecendo Deus como o único verdadeiro Deus. Isaías reconhece Deus como aquele que se esconde e ao mesmo tempo é o Deus de Israel e o Salvador. Aqueles que fabricam ídolos e confiam neles serão envergonhados, enquanto Israel será salvo pelo Senhor com salvação eterna. No final, Deus reafirma sua posição como o único Deus verdadeiro, Criador dos céus e da terra, estabelecendo a terra para ser habitada. Ele afirma que não fala em segredo e não engana seu povo. Deus desafia aqueles que adoram ídolos a apresentarem suas razões e declara que Ele é o único Deus, justo e salvador. O capítulo conclui com um chamado para que todos se voltem para Deus e sejam salvos, porque Ele é o único Senhor. Ao refletir sobre o poder e a soberania de Deus apresentados aqui, somos confrontados com a certeza de que Ele é o único Senhor verdadeiro, capaz de cumprir suas promessas e trazer salvação ao seu povo. Diante disso, somos convidados a nos rendermos a Ele, a buscar sua justiça e a confiar em sua orientação. que possamos abandonar os ídolos vazios que nos cercam e voltar nossos corações para o Senhor, encontrando nele a verdadeira paz e segurança. Que todos os confins da terra ouçam o chamado para se voltarem para Deus e serem salvos, pois Ele é o único Deus que pode trazer justiça e força. Amém.